Estudar no Colégio Reis Magos é mais do que entrar e sair de sala de aula. É abrir as portas de um novo mundo para o conhecimento e para as coisas boas da vida. Como, por exemplo, visitar o Beto Carreiro World. O Colégio Reis Magos levou os seus alunos para ver de perto um mundo de novidades que encanta. Cheio de diversão, de lugares espetaculares e de coisas inimagináveis. Estudar no Reis Magos é estudar olhando o mundo com as portas abertas para você. Estudar no Reis Magos é viver focado no conhecimento e no melhor que a vida tem para oferecer. Colégio Reis Magos. Estudar aqui é simplesmente mágico.